Jota, vamos conhecer. Cara, funcionário público, coloquei o Linelzinho ali, porque você conhece, né? O Linelzinho da grande família é um clássico, né? E cara, ele foi atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Isso não faz sentido isso. Então, que vida desgraçada, esse cara surgiu sem infância, sem pai, sem mãe? Surgiu do além? Sim, cara. E ele é um cara amargurado, um cara triste e tal. Então, vive ali de uma forma gradativa, os dessabores da vida e assim por diante. Foi então que esse funcionário de uma taverna, ele resolveu fazer mágica. E ele começou a fazer alguns truques de mágica no bar e tal. E o pessoal vibrava, começou a curtir. Tirava cobra, lagarta, elefante e todo mundo adorava. Até, cara, ele começou a tirar pratos prontos, bebidas e dar para as pessoas. O dono do restaurante não gostou muito, né? E apesar do público aplaudir de pé as apresentações que ele fazia, e o dono do bar não gostar muito, os aplausos estrugiam de todos os lados, sob o meu olhar distante. Então, apesar de muitos aplausos e agitos, ele sempre na boa, sempre triste, desolado. Era um cara pessimista. Uma visão que a vida é um sabor, beleza? Foi assim que foi crescendo a sua popularidade, crescendo, crescendo, crescendo. Até que um dia, cara, ele ficou tão famoso que ele não aguentava mais isso. E a magia tomou conta da sua vida. Ele começava a espirrar e saia um leão no nariz, tá ligado? Ele tossia e saia um dinossauro, né? Tipo, a magia tomou conta dele, cara, ele não conseguia mais controlar esse poder. Cara, isso foi trágico. Foi então que ele resolveu cortar a sua mão, cara, para nunca mais fazer magia. Quando ele cortou a mão, ele viu, a mão voltou. Então, ele pegou uma arma e tentou se matar, cara. Mas quando ele apertava o gatilho, saia bolha, saia purpurina, e ele não conseguia se matar. Foi então que ele ouviu alguém dizer assim para ele, cara, você tem que ser funcionário público. Porque ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Foi então que ele, né, entrou para o funcionalismo público, e lá, cara, com a vida lenta, a burocracia, marca essa palavra importantíssima na vida de Rubião, tá? A burocracia, a fila, todo o desencanto do funcionalismo público acaba com a magia da vida. O único arrependimento que ele teve, não ter criado um mundo fantástico para ele poder viver. Cara, fantástico, velho. A capacidade de fazer mágica foi anulada pela burocracia. Antes existia a magia, a capacidade de mudar a realidade. Mas ele não sabia, não tinha o conhecimento do que precisava fazer com aquele poder que ele tinha nas mãos. Hoje, ele não tem magia, mas tem o entendimento. Cara, nos faz fazer uma analogia à nossa adolescência, à nossa juventude. Ó, coloquei ali, somos os filhos da revolução, somos os burgueses sem legião, somos o futuro da nação, uma geração boca-cola, tá ligado? Criado. Criado, né?